Buenas galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e no vídeo de hoje vamos ver o Texicana Barbecue visitando a Moberg, uma fábrica de equipamentos e eles vão mostrar como é feito os equipamentos da Moberg. Então, bora para o vídeo. Essa é uma das principais fábricas de equipamentos dos Estados Unidos. Os equipamentos são incríveis, simplesmente incríveis. Hoje o vídeo vai ser Moberg Smokers. É um chefe que veio da Itália para os Estados Unidos para trabalhar. Olha que bonito ali, já tem um monte de semi-pitches ali. Quem nunca olhou um cilindro e imaginou um pitch? Se você não sabe quem é ele, saia do vídeo agora. Moberg Smokers. O criador desses monstros, ele está falando de um equipamento pequeno ali, de 100 galões. que se é para o cara que trabalha no... É um equipamento para casa, cabe mais ou menos três brisketes, ele está falando. Tem ali a chaminé, o termômetro, a porta, ele está comentando um pouquinho do equipamento ali. Ele vai explicar como ele faz um smoker. Isso é um modelo de backyard, de fundo de casa, vamos dizer assim. Com a firebox isolada. Ele começou a fazer equipamentos assim, para casa, né? Então, foi como ele começou, como ele foi introduzido nesse mundo. Ele começou fazendo para ele e foi vendendo. E ele faz agora equipamentos grandes de mil galões, quinhentos galões. Mas são ali que ele tem as raízes dele. Eu gostei do termo que ele usou aqui, que ele agora faz ainda equipamentos para os guerreiros de final de semana. Os heróis de final de semana. Eles não querem abandonar essa galera, que foi com quem eles começaram, né? Vai falar da firebox agora. Firebox isolada. E ele acha que grande parte do sucesso deles vem disso, pela economia de combustível na hora da defumação. Ele usa um termo aqui que eu não conheço, vamos ver se eu consigo voltar. Boiler, eu não sei, eu acho que ele usa alguma camada, alguma coisa, alguma manta de isolamento. Porque algumas empresas usam só o... Eles chamam de vazio de ar. Então, ele faz uma parte dentro, tem um vazio de ar e uma parte fora. No caso deles, eles têm ainda, além disso, um isolamento dentro. Ele tem como se fosse três camadas de isolamento ali. Que aí você pode colocar a mão em cima, vai sentir o calor, mas não vai arrancar a sua pele fora. E o interior da firebox é arredondado. E ele está dizendo aqui que todo mundo que trabalha com fogo, sabe que o fogo é um animal vivo, né? Que ele se movimenta. Que ele está vivo, que ele é uma coisa viva. Ele precisa de oxigênio, comida e ele está vivo, né? E como ele está se movimentando, se a firebox é quadrada, ele tem uma tendência a ir para o teto da firebox. E assim, quando o teto é circular, ele tende a direcionar esse calor. Tem movimentos não naturais, e assim ele acaba direcionando esses movimentos não naturais. O interessante é que ele acredita que a gente deve controlar o fogo pela quantidade de combustível. Ele fez uma comparação com o carro. A gente controla a velocidade do carro injetando mais combustível. A gente não retira o ar da combustão. A gente sempre alimenta com a mesma quantidade de ar. E sim, a gente vai adicionando mais ou menos combustível nessa mistura. Mais ou menos isso que ele deu a entender. É que ao invés da gente restringir a entrada de ar, a gente deveria saber a quantidade de combustível que a gente deve colocar para fazer o efeito que a gente deseja. Então, se ele sair do controle, você pode sim fechar a chaminé, mas não seria o ideal pelo que ele está falando aqui. Mas o que vai controlar a tua temperatura é a quantidade de combustível, de carvão, lenha, que tu está usando. Quanto mais carvão, mais lenha, mais alta vai ser a temperatura. Quanto menos, menos. Se eu quero fazer uma temperatura, defumar em temperatura mais baixa, eu boto menos, como se fosse uma linguiça. Ele está falando aqui da solda, da qualidade da solda, que é incrível olhando daqui. Ele disse que tem muita pressão na solda, porque é uma zona que tem muita diferença de temperatura, então pode forçar essa solda, né? Tem que ser uma solda bem forte. São todos offsets tradicionais, sem nenhuma defletora, nenhum tipo de turning plates, que são defletoras, que eles chamam, né? O calor vai direto do A até o B. Bastante convecção. Dá para ver ali, ó, direto tão longe. E ele falou que a temperatura de entrada e a temperatura de saída é muito baixa a diferença. Vem com uma grelha em cima e uma grelha embaixo. Faz as proteínas mais finas em cima, onde é mais quente. O calor sobe, né? O ar frio desce. E as proteínas mais altas embaixo. A grelha sai, né? Você pode tirar a grelha. Não usa nenhuma defletora, nenhum tipo de defletora com furos, nem nada. O calor entra direto ali. Tem uma defletora aqui que segura o calor de radiação, que seria como se fosse o calor do sol. Quando a gente está no sol, a gente sofre aquela radiação do sol. Então, ele tem uma aqui para não ter aquela radiação da chama. E tem um buraco ali atrás dessa defletora, tem um buraco aqui que o calor vai continuar passando ali. E o calor passa por cima e entra dentro do... Por cima e por baixo, né? Só está bloqueando aquele calor mesmo de radiação. Não está bloqueando a convecção ali dentro, né? Que é o ar que está circulando. Não, ele está falando ali que o calor de condução é quando você encosta, não está conduzindo. O calor de radiação é esse do sol e do fogo, na distância do fogo, da chama. E a convecção é o ar circulando. É como se quando você está numa fogueira e tu bota a mão na frente e bloqueia aquele calor intenso, tu está bloqueando a radiação do calor. Ali, ó. Ele coloca um reforço na porta para que não trabalhe e que a gente tenha uma porta que fique bem encaixadinha. É isso que ele está falando. Mesmo assim, elas ainda mexem um pouquinho. Na ponta vai ser super quente, então ele não coloca. Eles não colocam um medidor de temperatura na porta. Eles colocam um medidor de temperatura próximo à chaminé. Ele está falando que quando a gente fecha a porta e bate a porta, pode mexer na calibração do termômetro. Então ali, o termômetro está sempre parado e não sofre impacto. Não tem perigo de bater na grelha ou na carne. Eu sempre os colocava na porta e ele botava na porta e parou de fazer isso. Pode usar o termômetro digital e botar lá dentro, onde você quiser. eles são famosos por esse cotovelo e a redução na chaminé. Alguns pits tem aquele coletor que vem da lateral e fecha no meio. No caso deles, eles fazem esse aí. E ele acha que aquele coletor ele faz com que na saída tenha uma uma saída de fumaça mais uniforme, mas que esse tipo que é o equipamento dele faz com que tenha uma saída mais suave da fumaça. É interessante. Cada tipo é um tipo, né? que ele falou que no início quando ele começa a puxar no coletor é ótimo, mas no final ele bate numa parede e começa a criar uma turbulência. E no caso dele, não. Ele vem um pouco mais restrito, mas quando ele sobe ele tem uma uma fluidez melhor da fumaça. Tem uma turbulência que você não quer. Interessante, viu? Tudo tem um motivo. Eles cortam bem no centro para colocar a chaminé. É quase como seifonir a água fora de um 55-gallon do coletor. Quanto mais você levantar a fumaça, quanto mais o coletor vai. Então, isso é realmente influenciado facilmente. E a mesma coisa com a fumaça na sua fumaça. Quanto mais você apoiar a fumaça, quanto mais cheio, mais lento vai ser o processo da passagem da fumaça. Por isso que não tem tanta coisa dentro. está falando das espessuras de parede. Não é muito pesado. Não é pesado, mas mantém bem a temperatura. Ele falou ali umas medidas em polegada, galera. Americanos, né? Olha a coisa linda, assina aí o canal do Texicana, assina o meu canal, deixa um like no vídeo dele, deixa um like aqui no meu canal também. Vamos ajudar todo mundo aí do universo do barbecue. Bom, galera, vídeo muito bacana, mostrou um pouquinho de como é criado, legal entender os porquês das coisas, por que a chaminé é de um jeito, por que ele é do outro, por que aquelas negócios na porta, o porquê da Firebox. Muito bacana ver o cara que criou o equipamento falando um pouquinho do equipamento. Então, muito legal, deixa o like aí, se inscreve, compartilha com os amigos, fortalece aqui para a gente voltar no próximo vídeo. Um abraço! Um abraço!